Oi, gente! O vídeo de hoje é sobre organização, um tema que eu amo, mas que eu não falo tanto assim aqui no canal. Mas, sério, eu amo muito. Hoje eu vou compartilhar com vocês qual que é o meu planner, né? A minha agenda de 2019. Vou fazer um tour aqui por esse caderno, né? E vou mostrar pra vocês como que eu me organizo. Como que eu organizo minha semana, o meu dia, as tarefas que eu tenho pra fazer. Como que eu tento me organizar pra produzir mais. Algumas dicas e truques muito legais, mas antes de tudo o que eu quero que vocês entendam. Ninguém é perfeito, ninguém é 100% produtivo o tempo todo, muito menos eu. A gente monta esse cenário, a gente monta essas coisinhas fofas pra inspirar. Mas a realidade é que organização não tá baseada em agenda fofinha, em coisinhas fofas, adesivos fofos. Não, gente. Organização é o que funciona pra você. Às vezes uma coisa que funciona muito pra mim não vai funcionar pra você. Então organização não é coisinhas arrumadinhas, milimetricamente calculadas. Não, gente. Organização não é isso. Organização é o que te ajuda a ser mais funcional, a ser mais produtivo. Quando eu aprendi isso, mudou muita coisa na minha vida. A primeira dica é essa. Ah, e se você gosta de vídeos assim, se você já gostou dessa ideia, não esquece do like, de se inscrever aqui no canal pra acompanhar os próximos vídeos. Então vamos lá. A primeira coisa desse vídeo é que eu vou mostrar o meu planner pra vocês. Ele é assim, rosinha. Eu amo rosa, vocês sabem. E ele é da marca Ilustrale. Eles me deram de presente e acabou que eu tô realmente usando porque eu gostei demais. Eu não sei se tem mais lá no site. A última vez que eu olhei parece que tinha esgotado. Mas se vocês tiverem interesse é só olhar lá. Mas lembrando que o planner ajuda, mas como eu disse, não é tudo, né? Você tem que ter uma coisa que vai te ajudar, independentemente se ele é bonitinho, se é um planner ou se é uma agenda ou se é um caderno, enfim. Você tem que ter algum material, alguma coisa que vai realmente te ajudar. Ó, a capa dele é durinha. Aqui tem alguns adesivos. Aqui no início dele tem o calendário do ano, né? Assim, você já vê o ano inteiro, vê alguns feriados. Tem essa parte aqui, que é o ano também, né? Os meses e um espaço vago. Aqui eu posso colocar atividades que eu tenho pra fazer, eventos, compromissos, enfim. Só que o que eu fiz? Uma dica aí pra vocês. Eu colei post-its. Porque se eu escrever com caneta aqui um evento lá em novembro, talvez o evento mude a data. Ou até mesmo metas, né? Você pode anotar as suas metas aqui, metas mensais. Mas talvez a meta mude. O legal de post-it é que você pode tirar, colocar, botar outro, enfim. Próxima página tem as metas. Eu anotei as minhas metas desse ano aqui, mas eu sempre deixo anotado no celular, em algum outro lugar também, pra deixar bem registrado. Vocês viram, né, no vídeo de metas que eu anotei aqui. E aí o legal é que tem a minha maior meta pra esse ano. Eu coloquei aqui viver os sonhos de Deus pra mim. Que é algo, né, que eu tenho que fazer sempre. Então é uma meta meio que genérica, digamos assim. Não é uma coisa muito palpável. Mas eu coloquei aqui mais como um lembrete mesmo. Mas uma dica é você ter duas metas, uma meta, três metas. Uma meta bem específica pra você traçar naquele ano. Eu escrevi muitas, mas é porque muitas são lembretes, ou são coisas que eu vou fazer em determinado momento. Próxima página tem going places. Restaurantes, lugares, leituras. Quero muito anotar os livros que eu vou ler aqui esse ano. Filmes e séries. Vocês sabem que eu sou péssima com isso, mas tem aqui. Então o que eu assisti, talvez eu anote aqui. E tem uma página em branco. O que eu escrevi nessa página? Eu colei um post-it, que também depois eu posso colar outros. Posso mudar as frases. Mas eu quero usar essa página aqui como uma motivação. Ou até mesmo uma página pra anotar coisas aleatórias. Aqui eu coloquei essa frase muito inspiradora. Que é, trabalhe como se tudo dependesse de você. E confie como se tudo dependesse de Deus. Não preciso nem dizer nada, né? E aí aqui entra o calendário do mês. Tem as metas do mês, que eu já anotei algumas aqui. Depois vem realmente o mês, né? Com uns espacinhos pra você escrever alguma coisa naquele dia. Eu uso o aplicativo Google Agenda. Que já fica aí uma dica pra vocês. Sério, eu consigo abrir a agenda do Google aqui no computador também. Qualquer lugar que eu tiver, né? Eu consigo colocar os eventos. Consigo mudar a cor dos eventos. Então geralmente coisa de trabalho eu deixo de uma cor. Coisa da comunidade eu deixo de outra. Eu bato o olho, eu já sei o que que é. O Google Agenda me ajuda demais. Aqui tem um ponto muito legal, que é de hábitos. Eu não sei se eu vou conseguir fazer isso. Eu comecei nesse mês de janeiro. Mas é algo bem assim, legal, né? Pra você fazer. Que no final do mês você vê quais foram os hábitos que você fez ou não. Mas eu confesso que eu não sei se eu vou lembrar. Ontem mesmo eu esqueci, ó. Não, ontem eu anotei. Lembrando que você não precisa ter esse planner pra fazer essas coisas. Você pode ter um caderno e você mesma faz. E aí enfim começam os dias, né? Gente, ano passado eu descobri a melhor forma de me organizar. Que é essa agenda compridinha, assim, ó. Que eu consigo em duas páginas visualizar toda a minha semana. Mas eu consigo colocar as minhas tarefas do dia. Então basicamente o que eu faço é. Anotar eventos. Tipo, ah, hoje eu tenho que gravar de tal hora até tal hora. Então geralmente eu coloco os eventos com essas etiquetinhas. Porque eu consigo trocar, arrancar. Vai que o evento mudou a data, mudou o horário. E as tarefas do dia eu coloco um quadradinho e escrevo. Depois que eu concluir a tarefa eu vou lá e marco. É basicamente isso. Ana, mas no Google Agenda você não escreve seus eventos na agenda? No Google Agenda geralmente eu coloco coisas maiores. Tipo, ah, uma viagem, um evento muito específico. Coisas realmente maiores pra eu conseguir organizar todo o meu mês. Eu consigo me organizar sim, mas se você prefere usar só o Google Agenda, usa só o Google Agenda. Se você prefere usar só o Planner, usa só o Planner. Aqui em cima do Planner também tem as prioridades e as notas. Eu não escrevo muita coisa aqui porque eu tenho uma coisa que me ajuda demais. Que é anotar as pendências da semana. Geralmente no domingo ou na segunda-feira eu tiro um tempinho pra escrever todas as coisas que eu tenho que resolver naquela semana. Geralmente eu escrevo numa folhinha e colo lá no meu quarto, assim, onde eu fico mais mexendo no computador. Se necessário, eu escrevo no meu bloco de notas do celular também. E aí qual a vantagem de anotar essas pendências da semana? Além delas estarem muito visíveis, eu tô olhando ali o tempo todo, na segunda-feira mesmo eu consigo dividir as tarefas. Por que que muitas das vezes a gente não consegue fazer tudo que a gente tem pra fazer? Porque a gente anota ali as pendências, as tarefas e quer resolver tudo num dia só. E é impossível. Depois que eu anotei, eu divido. Ah, segunda-feira eu vou fazer duas coisas, terça-feira eu vou fazer três coisas, na quarta eu vou fazer cinco, na quinta eu vou fazer duas e na sexta eu vou fazer só uma. Claro que nem sempre é tão pautadinho assim, mas basicamente eu gosto de dividir, porque se eu tentar fazer tudo de uma vez, ou eu fico doida ou eu não faço nada. Então fica aí a dica pra vocês. Ana, e as coisas do blog, os posts que você tem pra fazer, os vídeos que você tem pra postar, onde você anota? Alguns eu anoto aqui no planner também, tipo posts específicos, né? Coisas que eu realmente tenho uma data certinha. E nos lembretes do celular, aqui no iPhone ele tem, né, já a ferramenta de lembretes, então eu anoto aqui e ele me envia a notificação. E o cronograma de vídeos do canal, eu uso o bloco de notas do celular, ó. Vou mostrar aqui pra vocês de longe, pra também não dar spoiler. Mas aqui fica todo o cronograma de vídeos e embaixo eu deixo já as minhas ideias de vídeos. Aqui eu também anoto os vídeos que eu já mandei pra edição, os vídeos que eu já passei pro computador. Eu sempre coloco um emoji, alguma coisinha assim pra me sinalizar. Faça coisas que você vai bater o olho e você vai saber que é isso. E tem uma ferramenta que eu tô usando demais ultimamente, que é o Google Keep. O Google Keep é uma ferramenta que tem como você mexer pelo computador, você entra lá, né, keep.google.com, você faz o login na sua conta do Google. E tem o aplicativo do celular também. Eu amo essas coisas do Google, porque você loga lá no seu e-mail e fica tudo sincronizado. Então, nesse Google Keep eu gosto de fazer notas também. Eu tô, tipo, quase abandonando o notas do iPhone e usando só o notas do Google. E lá no Google Keep eu consigo fazer listas de coisas. Listas de vídeo pra gravar, lista de coisas que eu tenho pra contar, rotina do dia. Gente, eu tô fazendo muito a minha rotina do dia lá no Google Keep. Como o meu celular tá sempre comigo, eu vou lá e já anoto. É uma coisa besta, eu só vou anotando ali os horários, mas, gente, me ajuda demais. Fica a dica aí pra vocês, eu acho ele muito prático. E você consegue colocar as notas uma de cada cor. Fica bem legal pra separar também. Falando assim, parece muita coisa, parece informação demais. Mas, na prática, é muito mais simples, né? Eu tenho o meu planner, que é o que tá ali, né, comigo, na minha mesa. Tenho o meu celular, que eu gosto de anotar algumas coisas também, porque ele tá sempre em mãos. E tenho o computador, que eu vou sincronizando com o celular. E isso daqui, né, esses adesivos, coisinhas assim, canetas coloridas, são coisas que me ajudam. Basicamente, é isso o que eu uso. São essas as ferramentas. Mas isso aqui tudo, como eu disse, você vai ver de acordo com a sua rotina. O seu jeito, com o que fica melhor pra você. Agora eu vou dar algumas dicas que são pra todo mundo. A primeira coisa, você tem que definir prioridades na sua vida. Se você tentar fazer tudo, você não vai fazer nada. Depois que eu passei a definir as prioridades da minha vida, o que é realmente importante naquela semana, o que é realmente importante naquele mês, eu consegui me organizar melhor. Próxima dica, tenha um foco, tenha uma motivação. Eu sei que às vezes falar isso é muito banal, mas cadê essa motivação, cadê esse foco? Uma coisa que me motiva, que parece besta, mas que faz sentido, quando você acordar, pensa nas pessoas que precisam do seu trabalho, nas pessoas que precisam da sua pessoa, que precisam da sua presença. Então você já acorda diferente, sabe? Porque às vezes só pensar que uma coisa é boa pra você, que aquilo que você vai fazer vai te fazer bem, é muito difícil. Então tenta pensar um pouco no outro também. Uma coisa que eu gosto muito de fazer é deixar o celular no modo avião. Eu tenho que me concentrar em alguma coisa? Deixo o celular no modo avião e me concentro naquilo. Isso me ajuda a ter mais foco. E pra fechar tudo isso, a dica principal que eu percebi nos últimos dias, é que às vezes a gente faz muita coisa, trabalha muito, até se organiza, né? Mas no final do dia você tá com aquela sensação de que você não fez nada. De que o seu dia não valeu a pena, de que parece que tinha mais coisas que você deveria ter feito. E uma coisa que me faz não ter essa sensação é ter uma vida de oração. Quando você reza, quando você fala com Deus, no final do dia, mesmo que você não tenha feito o check lá, você tem aquela sensação de que o seu dia valeu a pena, porque você buscou o tudo. Buscou aquele que é a prioridade das nossas vidas. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu gostei muito de compartilhar algumas das minhas dicas, algumas das coisas que eu gosto de fazer aqui com vocês. Realmente abri aqui o jogo, contei todas as ferramentas que eu uso. Um beijo, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau!